Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando aqui nesse feriadão pra tentar responder um questionamento, uma crítica, uma análise que eu vejo sendo feita de maneira muito rotineira e que eu acho que não é muito bem por aí. Então vim aqui trazer esse tema pra gente debater, pra gente conversar e falar em relação ao modelo de jogo, como o Atlético atua, se o Atlético realmente joga todas as partidas da mesma maneira, se o jeito obsoleto do Atlético jogar é realmente um fato ou é uma crítica sem fundamento. Então a gente vai vir aqui debater em relação, não é se o Atlético joga bem ou se o Atlético joga mal, sabe? Eu acho que isso é mais pra área culinária. Eu lembro sempre, do Jacão. O Jacão, quem acompanha Masterchef vai saber. Ele fala que tem dois tipos de comida, né? Comida boa e comida ruim. Acho que no futebol, fazer uma análise se o time tá jogando bem ou o time tá jogando mal é muito simplório dentro de um jogo tão complexo. Um jogo de tantos detalhes, um jogo que engloba tantos fatores. Então a gente vai conversar aqui e é importante a gente entender que um time ao longo de uma temporada eventualmente ele vai ter muitas facetas e o Atlético é um time que ao longo da temporada conseguiu se adaptar, conseguiu mudar a sua cara de diversos pontos. Então acho que é legal a gente passear por essas diversas caras só pra gente entender que o Atlético ele não joga de maneira parecida dentro da própria temporada. Isso pode ser negativo porque pode ser uma falta de convicção da comissão técnica em relação à maneira que se quer jogar futebol, mas também pode ser positivo que a capacidade de se adaptar, a capacidade de buscar novos cenários. Então vamos lá. O Atlético começa a temporada muito a partir do que foi feito da temporada passada, que era um jogo que tinha uma base defensiva muito sólida, era um jogo que tinha ali na sua principal característica no seu carro-chefe mesmo, o fato de tomar poucos gols, sabe? Você tinha pontas que protegiam muito bem seus laterais, você tinha um ataque muito direto, sabe? Não era um Atlético que por exemplo atacava com o número de jogadores que ataca hoje. Era um Atlético que tentava resolver de maneira mais rápido possível os lances ofensivos. Isso era visto na quantidade de gols que a equipe fazia, era uma quantidade menor, sabe? Então era um jogo vertical, era um jogo direto, com o Nicão sendo um cara de menos responsabilidade defensiva e com mais essa capacidade de ser uma peça cerebral jogando por dentro, sabe? Antes da chegada do Teranjo. Só que aí as coisas vêm mudando, sabe? Jogadores novos chegam, os jogadores despontam. Existe diferença em cada jogador. Cada jogador tem sua própria maneira de se comportar com o jogo, sua própria maneira de lidar com o jogo. E o Atlético foi mudando o time ao longo da temporada e naturalmente essas características, elas iam refletir no futebol da equipe. Então a gente já conversou sobre esse primeiro Atlético, o que potencializava vários jogadores, a maneira desse Atlético jogar. Potencializavam o Carlos Eduardo, potencializavam o Renato Kaiser, o Fernando Karenzin, que hoje são jogadores muito questionados, mas dentro de um modelo de jogo, chegaram no G4 de um turno de campeonato brasileiro, que é um feito muito grande. Tiraram o Atlético da zona de abaixamento e botaram o Atlético num momento ali de briga por Libertadores e ficou fora por um ponto, sabe? Então não é que esse estilo de jogo é ruim, ou é bom. Esse estilo de jogo em vários e vários e vários momentos foi muito eficiente. Eu acho pra gente definir se o modelo de jogo é bom ou é ruim, eu acho que ele tem que nos trazer algum retorno. E esse time trazer algum retorno defensivamente, nos resultados, na eficiência na hora de finalizar, sabe? Então acho que esse é o primeiro Atlético dentro de uma temporada. Qual é o segundo Atlético dentro de uma temporada? É um Atlético mais ofensivo, é um Atlético com um quarteto de frente muito forte, é um Atlético que tinha jogadores que potencializavam outros jogadores de maneira muito clara. Então vamos embarcar nesse segundo Atlético da temporada. Era um Atlético que talvez tenha vivido o melhor momento do clube no ano, sabe? Foi quando a gente viu um Atlético despontando muito bem no Campeonato Brasileiro, foi quando a gente viu um Atlético se comportando de maneira muito sólida, enfrentando qualquer adversário. E qual era as características desse Atlético que realmente foi o auge? Cara, laterais apoiando o tempo todo. Chegando de voltando pra terceiro zagueiro, os laterais apoiando o tempo todo. Algo que já vinha da temporada passada, mas eu acho que chegou a ser até potencializado. Em algum momento você tinha Marcinho Babi, Marcinho Babi, Marcinho Abner como os principais jogadores desse time, sabe? Você tinha muita criatividade no meio e jogadores de muita facilidade em jogar pequenos espaços se aproximando, Nicão e Terence. Você tinha um finalizador muito bom, muito forte, que tinha capacidade de decidir os jogos, que era o Vitinho, sabe? Então, você por exemplo, a todo momento você buscava os triângulos pelo lado esquerdo, algo que a gente não vê pelo lado direito ou vê em menor escala, sabe? Mas Christian, Abner e Vitinho era um trio muito forte que acabava potencializando os três. Os três se entendiam muito bem. Existia uma amizade ali por serem jogadores jovens, né? O que acabava sendo refletido nos resultados, o que acabava sendo refletido na maneira que esses jovens jogadores realmente conseguiam atuar. Então, é um ponto a ser levado em consideração. como, por exemplo, o Abner levantava o Christian e o Christian levantava o Vitinho e o Vitinho levantava o Abner, sabe? O próprio Terence, Nicão e Vitinho se entendendo muito bem e isso gerava um volume ofensivo muito interessante, sabe? Seja por fora, seja por dentro, os laterais passaram a ser construtores em algum momento também, sabe? Você tem uma mudança ali, você consegue se adaptar a um esquema de três zagueiros, faz boas atuações, depois muda, sabe? Então, é um Atlético que ele sempre busca maneira de solucionar problemas. É um Atlético que sempre tá ali tentando encaixar um jogador que tá numa melhor fase, encaixar um jogador que pode colaborar mais dentro daquele cenário, sabe? Aquele momento da entrada de três zagueiros, eu sei que muita gente não quer nem ouvir falar de três zagueiros, mas foi necessário, por exemplo, pra ganhar no Grêmio do Thiago Munes, foi um dos principais jogos do Atlético na temporada, sabe? Só que isso aqui você vai alterando, você vai tendo prioridades, eu acho muito importante isso a gente falar na temporada do Atlético. Sei que muita gente tá insatisfeita com a campanha no Campeonato Brasileiro, né? Mas é uma campanha que só tá acontecendo porque o Atlético tem prioridade. E essas prioridades, elas partem de focar nas Copas. E, cara, com todo respeito, o Atlético tá muito bem nas Copas, muito obrigado. E da mesma maneira que defensivamente não virou uma prioridade, virou uma prioridade você fazer mais gols, você ter um jogo mais vistoso, você ter um jogo mais ofensivo, sabe? Um cenário que marca a história do Atlético, não um cenário que marca o time do Atlético. O Atlético não é chamado de furacão à toa. O Atlético não é chamado de furacão porque tinha uma consistência defensiva. Então, o atual elenco, ele precisa se adaptar também às características do clube pra, cara, cada vez mais ver um Atlético sólido, cada vez mais ver um Atlético que atende as demandas da torcida também, que é muito importante. Eu acho que, depois da gente falar desse Atlético que viveu o seu melhor momento, eu acho que a gente tá vendo um Atlético com o barquinho balançando aqui no mar, que é uma temporada e é naturalmente um mar editado, que vem mudando algumas características. Por exemplo, dos jogadores que saíram. O Babi era um atacante que conseguia, pela sua capacidade física, empurrar a defesa pra trás e abrir um espaço gigantesco pra Nicão, pra Terence, pra Vitinho jogar. Hoje a gente não tem um atacante dessa característica, não tem um atacante nem desse porte físico. Então sobra pra quem? Sobra pra um Bissoli acabar se movimentando muito e abrir espaço de uma maneira diferente, sabe? Não abrir espaço numa intermediária, mas é abrir espaço pra um Terence agredir uma linha, pro Nicão agredir uma linha, sabe? Então são pontos assim, que são detalhes dentro de um jogo que a gente precisa ficar muito esperto pra perceber. Hoje eu vou ser necessário com vocês. Sei que tem muita gente que gosta do Vitinho, que viu o Vitinho saindo no auge. Mas, cara, hoje eu acho o Jader mais jogador que o Vitinho. Acho que o Jader tem mais armas, só que o Jader naturalmente não vai decidir tanto jogo, porque o Vitinho tinha finalização. O Jader é um cara mais criativo, o Jader é um cara que traz o jogo do Atlético mais pra dentro. Você vai ter o time trabalhando com seus meias numa zona central, e pra isso você precisa ter capacidade de se adaptar a pequenos espaços. Então o Atlético, que, cara, já teve várias facetas ao longo da temporada, tem muito padrão de jogo, é muito organizado. O que eu sinto falta hoje? De intensidade e de uma rotação mais rápida por parte dos jogadores. Mas olhando pro trabalho da comissão técnica, óbvio que eles são responsáveis por gerar motivação pra esse grupo de jogadores. Mas eu repito, olhando pro trabalho da comissão técnica, eu vejo uma firmeza muito grande na hora de saber o que tá fazendo, principalmente taticamente, e na hora de alterar o modelo de jogo, que em vários momentos é um modelo que não faz mais sentido, sabe? E eu não acho que esse modelo atual não faça mais sentido, porque é um modelo novo que tá se adaptando. Então quando você for digitar lá, quando você for retear, ah, o Atlético sempre joga igual, repensa. Lembra de todos os atletas que a gente viu ao longo do ano, porque são atléticos bem distintos. E mérito do nosso treinador, mérito da nossa comissão técnica, mérito também dos nossos jogadores, que fazem sim uma boa temporada.